Quando vocês comem o churrasco, é uma dona aqui, ó, nós vamos comer peixe lá do lado, que você vai dar mesmo, ó. Quando vocês comem carne aqui, assada, nós vamos comer aqui, ó. Ó. Tucunaré. Nós vamos comer aqui, ó. Piau. Nós vamos comer aqui, ó. Traíra. Vamos ficar, traíra. Traíra. Nós vamos comer aqui, ó. Piranha tem umas... Ó, piranha tem até umas seis piranha aqui, ó. Eita, menina, ó. Ó. E esses bacus, não olhou direito, vem uma isca embora, ó. Não tava pegando nada, né? Aí. Agora vai pro frito também. Aí, galera, tamo junto aí, ó. Tamo aqui, ó, final da pesca aí. Só se puder aí, ó. Inscreva no nosso canal aí. Beleza? Dá uma força pra nós aí, pra nós prosseguir. Tamo junto. Agora, na tarde, tamo uma gelada. Bom demais. Aqui.